E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Andrea do blog Top 5 Tour e hoje a gente vai conversar sobre 5 aplicativos grátis pra edição de fotos. Como não curtir? Não é mesmo? Já convido você a se inscrever aqui nesse meu canal que toda semana eu tô aqui com dicas de viagens pra você nesse meu céu estrelado ou não. E também trago dicas de fotos, dicas de edição de fotos, dicas de edição de vídeos porque, né, querendo ou não, tudo relacionado à viagem. Quem viaja gosta de tirar uma foto, quem viaja gosta de gravar um videozinho, postar na rede social ou guardar pra ficar vendo sempre, não é não? Então é sobre isso que a gente vai falar. E se for grátis, se a gente conseguir fazer isso, brincar com esse tipo de coisa de uma forma gratuita, melhor ainda, não é mesmo? Então vamos direto ao ponto, minha gente. A primeira dica, o primeiro app que eu vou dar de dica aqui pra vocês é o Facetune. Facetune é um aplicativo super bacana que dá pra você brincar de mexer numa porção de coisa não só em efeitos de clarear, de dar brilho, de mexer nas cores ou qualquer coisa assim como você pode afinar rosto, colocar maquiagem porque assim, eu já acho que fica um pouco fake demais, entendeu? Mas, de qualquer forma, tem quem gosta de fazer umas brincadeiras e umas alterações um pouco mais assim e fica a dica aqui pra quem curte também esse tipo de coisa. Claro que tem a versão paga, mas a versão gratuita permite você fazer bastante brincadeira e fica bem bacana o resultado. O segundo aplicativo é o Snapseed. Também é um app gratuito, super bacana que você consegue mexer nas curvas das cores colocar um pouco mais de intensidade, um pouco mais de claridade cortar foto, isso é óbvio, na verdade até o teu celular faz isso você não precisa de aplicativo pra cortar foto pode colocar um pouco mais de cor de rosa na sua foto você pode colocar um pouco mais de vermelho na sua foto mexer nas sombras, é muito bacana vale a pena também você brincar de tentar aprender a mexer no Snapseed A terceira dica, minha gente, é o Visco O Visco, ele não tem uma interface assim, tão simplificada assim não é tão intuitivo quanto os outros não é um aplicativo que eu, particularmente, me identifiquei tanto mas tem muita gente que gosta e também faz tudo mexe em tudo mexi nele, brinquei com ele um pouquinho mas tem outros que são da minha preferência, tá? mas trago ele como dica aqui pra vocês também como uma opção A outra dica é o Photoshop Mix o próprio nome já diz, né gente? que ele vem, ele é filho do tradicional e conhecido Photoshop só que ele vem na versão mobile e tem versão gratuita pro celular que dá pra você brincar também de fazer uma porção de edição aí diretamente do seu fonezinho amigo que tá na sua mão a toda hora E a quinta e última dica, minha gente é o meu queridinho momento mas é um momento que já é muito momento porque eu não largo ele de jeito nenhum que é o Lightroom gente, ele é ótimo totalmente intuitivo dá pra você brincar também com claridade com sombra, com cor dá pra você brincar do jeito que você quiser além disso, ele tem uns presets você pode comprar presets o que são presets? presets são filtros padronizados você cria uma edição e você já salva ele daquele jeito ali com o nome XPTO que você quiser pra você só com um clique da próxima vez deixar a foto exatamente daquele jeito, tá? tem várias pessoas que vendem presets pela internet você coloca direto no seu aplicativo você não precisa ter a versão paga pra usar esses presets, tá? você já baixa e ele entra direto no seu aplicativo com um clique você já tem a foto editada diretamente daquelas cores que você quer e você pode criar os seus presets também eu amo não largo por nada dessa vida, minha gente e a versão gratuita faz coisas assim absurdas sem brincadeira é muito bacana a ideia desse vídeo aqui, gente não é ensinar a mexer nos aplicativos mas se vocês quiserem vocês deixem aqui na descrição vocês deixem aqui nos comentários o que vocês querem que eu ensine a mexer nesses aplicativos ou em algum desses aplicativos que eu trago um vídeo específico ensinando a mexer neles ou em algum deles pra inserir um pouco mais de vocês nessa brincadeira de edição de fotos a ideia aqui é só, na verdade, dar a dica pra vocês pra vocês baixarem aí no celular de vocês esses apps gratuitos e brincar e ver com qual vocês mais se identificam pra começar a editar aí foto e começar a postar nas redes sociais ou guardar pra vocês ou, sei lá fazer o que vocês quiserem com as fotos porque a gente faz o que a gente quer e é isso, minha gente esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado se você não é inscrito no canal já se inscreve deixa o like se você gostou do vídeo e eu espero vocês no próximo vídeo oi 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 A CIDADE NO BRASIL